Salve, salve rapaziada, estamos aqui, DJ Ruivo, o terror dos modinha, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, certo? Estamos chegando na live do DJ Ruivo aí, deixa um salve, nós estamos aqui, nós estamos ao vivo, 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 estamos ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, meu computador está meio lento, e aí rapaziada, como todos estão aí, todo mundo bem? Todo mundo está online aí, está chegando a galera, satisfação total para vocês aí, muito boa tarde para todos aí, sem exceção, né? Aqui a gente não faz exceção de ninguém, como muitos produtores, muitos DJs modinha, que só querem gravar os famosos, né? E ainda grava de graça, aqui não, aqui a gente faz projetos com os MCs famosos, e a gente dá atenção para todo mundo, né? No estúdio aqui a gente recebe talentos, pessoas sonhadoras, eu trabalho com pessoas que têm um sonho, é muito importante, é uma posição até difícil, né, irmão? É até difícil, porque não é fácil você lidar com pessoas que trabalham com sonho, né, mano? Então vamos lá, deixa eu só aqui esquematizar uma parada aqui, que eu vou falar com vocês um pouquinho. O meu salve aí é para os funkeiros Nutella aí, tá ligado, irmão? Eu estava aqui trabalhando, minha vida é trabalho, cara, eu não tenho tempo para ficar de perreco não, cara. Às vezes a gente faz uns vídeos, às vezes, na internet, é porque a gente quer desabafar, a gente quer passar para o público, que é a única maneira, é o meu meio de comunicação com o público do funk, tá ligado, irmão? E graças a Deus eu tenho fã no Brasil inteiro, eu tenho fã fora do Brasil, né, irmão? A gente tem fã fora do Brasil, é, o DJ Ruivo tem fã fora do Brasil, diversos países aí, França, pessoas até de Angola, né, Suíça, Estados Unidos, Japão. Então, assim, irmão, a gente é o meio da gente se comunicar através da internet, tá ligado, irmão? Então, às vezes, às vezes a gente está aqui, mano, trabalhando, tá ligado? E, tipo assim, não tem tempo para ficar, ah, bababá. Aí chegou um salve aqui para mim e eu falei, peraí, irmão, o que está acontecendo, tá ligado? Teve um MC que veio gravar aqui no estúdio, né, chamado JS, moleque talentoso, sonhador, que veio com a ideia. E essa ideia, eu abri um parênteses nessa ideia dele. Eu falei, ah, irmão, essa música aqui, como de todos, a gente faz um trabalho aqui na MB Music, né, irmão? A gente trabalha honestamente, tá ligado? E a gente alerta os MC, porque eu sou, eu toco notas musicais, eu sei o que é um Dó, eu sei o que é um Ré, eu sei o que é um Mi, eu sei o que é um Fá, eu sei o que é um Sol, um Lá e o Si, né? Eu estudei campo harmônico, sei fazer acorde invertido. Não sou virtuoso, tem tecladistas virtuosos que às vezes aprendeu comigo. Rui, como tu fez isso aqui? Porque não importa muito estudo, né? O estudo está na nossa mente, lógico, o estudo é importante, mas só estudo também não é importante. Você tem que botar em prática e ter criatividade. Eu sempre estou ali estudando, buscando minha criatividade. Então, qual que é a minha ideia para passar para a nova geração do funk? Que nada se cria, tudo se copia e se transforma. Isso aí já dizia meu avô, você tem que usar a sua inteligência. Por quê? Porque as notas se repetem. As notas musicais, gente, para quem não sabe, notas musicais, e aí vai ter que fazer aula comigo, vai ter que dar aula, e logo mais vai abrir um blog explicando para a molecadinha. Tudo para você aprender o que tem dentro da música. Porque às vezes as pessoas acham que música é só letra. Outros acham que é só melodia. Não, música é ritmo, letra, poesia. Aí você cria a música. A música é formada de diversos elementos. Então, tipo assim, as notas se repetem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois volta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. As notas se repetem. Por mais que você faça um acorde, o que é um acorde? Um acorde é um conjunto de notas ao mesmo tempo, tocada. Entendeu? Às vezes eu quero fazer um dó menor. Aí eu vou ter que tocar aqui, ó. Está vendo aqui, gente? Aqui, ó. Um dó, um dó menor. Certo? Eu sei que é um dó menor. Manda o Bill Bits falar que é dó menor, ele não sabe. Mas eu sei, de cabeça. Ré maior. Está vendo um ré maior? Isso é um acorde. Anota ré aqui, mas isso aqui é um acorde de ré maior. Que é o acorde, certo? Que é o ré, o fá sustenido e o lá. Você apertando os três juntos, você forma aqui a união das notas. Você unindo as notas, né? Você forma um acorde. Mi menor, está vendo? Que é o mi, o sol e o si. Você forma o mi menor. Isso aqui é um acorde de notas, mas as notas são soltas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí, dó sustenido, ré, ré sustenido ou mi bemol, mi, fá, né? Ou fá sustenido ou sol bemol, sol sustenido ou lá bemol, né? Lá sustenido ou si bemol, si. Então, aqui, gente, é meio complexo eu ficar falando para vocês isso daqui. Eu só estou querendo dizer que as notas se repetem. Você pode ver, olha, olha como se repete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi... Você viu? As notas se repetem. Quanto mais a música, a música vai se repetir eternamente. Eu posso cantar dez músicas aqui que vocês vão falar, puta, é parecida com tal. É, realmente é parecida, gente. Sabe por quê? Porque as notas se repetem. Não tem como você criar, depois do si, um... A nota kef, uma nota kelly, uma nota pef. Não tem. É o si e acabou. Depois volta o dó, depois é o ré. Entendeu? As notas se repetem. Entendeu, rapaziada? Eu não quero dar aula de música aqui, mas logo mais vou abrir um blog para dar uma orientação para os funkeiros, como eu dou uma orientação. Então, quando um funkeiro vem aqui no estúdio, a gente dá toda a orientação para o MC. Ó, mano, esse refrão está muito grande. Esse refrão aqui tem que ser mais curto. Ó, é legal você, hoje o funk é pouca ideia, né? Muita ideia, é mais refrão. Então, se preocupe mais com o refrão, que é a alma da música. Ó, gente, vamos fazer essa introdução menor? Vamos colocar essa introdução para o final? Vamos tirar ela como introdução? Vamos criar um drop? É a função do produtor auxiliar o artista. Muitos produtores fazem isso. Aperta o ré que sai gravando, né? E muitos DJs fake aí que, mano, eu não quero ficar metendo pau em ninguém, mas eu não sou fã de Jojim, eu não sou fã de DJ fake. Tá ligado, irmão? Eu sou fã do meu trampo. Eu sou fã do meu trampo. Eu sou fã do Charlie Brown. Eu sou fã do monstro. DJ fake que depende de produtora para lançar uma música para falar, ah, eu sou o hitmaker. Aí você puxa no fundamento. Tá ligado, irmão? Você vê que o cara é analfabeto, depende de outro músico ali, ó, para criar. DJ que depende de outro músico para criar, amigão. Você não tem meu respeito, nunca vai ter. Outros que não sabem nem o que é um do ré, me fá. Irmão, cada um com o seu, tá ligado, parça? Entendeu? Mas não paga de parra. Então, eu sou o único DJ que atenda a molecada sonhadora. Eu só não admito que chegue um outro MC aí que acha que é original, né? Eu não vou nem citar o teu nome, irmão, para não dar mídia para você, que você veio contestar aí. Ah, antes que tire do ar, assiste aí Família e me tome a música. E os fanfarrão que está do lado dele? Tá ligado, irmão? Vocês são analfabetos musical, sabe por quê? Vocês não estão falando com o cara que começou ontem no funk, não. Eu tenho mais de 21 anos de funk, certo? Mãe de música. De música eu tenho 25, porque quando eu fumava maconha, que hoje eu não fumo mais por questões de saúde e tal, minha mãe ficava puta comigo, falava, porra, filho, você está fumando maconha? Mas eu já tinha uma meta. Eu fumava maconha, mas eu tinha uma meta. O ruim não é fumar maconha, o ruim é você não ter meta. Desde molequinho, eu quero ser música, eu quero ser música, eu quero ser música. Eu quero ser música. Não é ser músico. Eu quero ser a música. E para você ser a música, você tem que estudar ela, você tem que vivenciar ela. Você tem que, mano, atravessar barreiras, tá ligado? Deixa eu só continuar aqui, atravessar barreiras. O Patrick, por favor, irmão, carrega aqui minha câmera aqui, porque vai descarregar, eu vou sair do ar. Está ficando vermelho aqui. É, nessas ideias mil graus, né, rapaziada? Até a cara descarrega. Então, eu quando me decidi ser a música, eu falei, irmão, eu quero ser a música. Eu tenho que, eu tomei água, eu tomei água da chuva, irmão, pela música. Tá ligado, Guerreiro? Então, eu decidi ser isso. Entendeu? Então, eu não admito, eu não admito que chega um MC que tá começando a carreira, aí você tem quatro. Podia ter dez anos, irmão. Ninguém tem que frustrar o sonho do outro e falar que o outro não tem talento. Eu nunca falei isso nos meus vídeos. Eu falei que o cara errou o acorde. Eu falei, no Conde Zila, falei, vai gravar teus vídeos. Eu nunca humilhei o cara que não tem talento, que não sei o quê. Irmão, em rede social, não. Se der uma cuidado. Se você falar pra um cara, às vezes, cabeça quente, né? Mandar o cara tomar um lugar, cabeça quente, é uma coisa. Agora, tu fala em rede social, tu humilhar uma pessoa. Peraí, né, meu parceirão? Aí você tá desmerecendo o meu trabalho também, porque eu tô aqui só pra ganhar dinheiro. Não, parceiro, eu tô aqui pra ganhar dinheiro, mas faz o meu trabalho. Eu fiquei 25 anos, eu montei esse estúdio aqui, só Deus sabe como foi uma briga. Entendeu, irmão? Foi batalha. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar os trabalhadores e os sonhadores, porque a gente aqui não tá de palhaço. A gente não tá de qualquer nota. Entendeu? A gente tá com muita nota, e essa muita nota que a gente fez foi através do trabalho. Entendeu? Então, muitos MCs que vieram aqui, tá, rapaziada? Que vêm aqui, eu dou um auxílio. Eu dou um auxílio. Tá ligado? Eu dou um auxílio. Entendeu? Eu dou um auxílio, e eu falo, irmão, essa música não tá legal. Tem muito MC, inclusive, tem muito MC que sai daqui bravo. Tem muito MC que sai daqui bravo, irmão. Fala, pô, Ruivo, tá achando minha música, minha música e pá. Tem MC, não. Quando eu cheguei no MC, falei, essa música é parecida com essa. Tá louco, eu criei. Tudo bem, irmão. Se de repente você criou, não teve a consciência que tava imitando a música do outro cara. Seu subconsciente imitou. Isso é até um estudo psicológico, tá, gente? Às vezes, quando a gente vai compor uma música, com toda a certeza do mundo, a gente acha que não tá parecida. Mas todas as músicas são parecidas. Todas as músicas são iguais. Entendeu? Por isso que eu falo pros funkeiros, irmão, escuta outro tipo de música. Não fica escutando só funk. Porque você escutando só funk, você tá sujeito a copiar o fulano do lado. Entendeu? Você viu, o Sertanejo hoje imita um monte de funk. Imita um monte de funk. Entendeu? Bom, vamos direto ao ponto. Só pra vocês entenderem a minha visão, rapaziada. Já que eu fiz o ao vivo aqui, eu tenho que falar. Começar, eu tenho que falar. Não pode ter medo de falar as coisas. Eu não tenho medo de nada. Eu só tenho medo de Jesus Cristo, porque ele é o dono do lugar. Jesus Cristo, tá? E quando eu falo as coisas aqui, é com convicção. Eu estudei. Estou estudando. Eu não paro. Estudo é infinito. Aquele cara que achava, já estudei, já sei de tudo, já aprendi a cantar, já aprendi a compor, já tenho a presença de palco da hora. Não, parceiro, esse é o verdadeiro cara que tá dando um tiro no pé. Sabe por quê? Porque o estudo é infinito. O estudo é infinito. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês, só pra gente começar nossas ideias, daqui a pouquinho eu vou dar um salve pra todo mundo aí, tá? Que tá online aí, tá bom? Sorocaba. Alô, MC LS. GLS não. GLS é a sigla do GLB. Não, como é que é? Qual que é o nome dele? É LS, né? JS. Um forte abraço pra você, JS. Desculpa a brincadeira. Tá, irmão? Esqueci seu nome. Seu nome é Jardel. Eu tava querendo lembrar seu nome. JS. Você é um cara da hora. Moleque sonhador. Respeito Sorocaba. Eu tenho um máximo respeito pro Sorocaba. Presta atenção no que eu vou te falar agora, J.A. Você entrou no campo harmônico do outro menino lá, né? Acho que qual o nome do outro? Tiberes, né? A música, nem sei quem é Tiberes, irmão. Nunca ouvi falar. Respeito o trabalho de todo mundo, mas... Enfim. Tiberes. Você cantou uma música com o meu parceiro, o Guinho, que eu tenho o maior respeito pelo Guinho lá da GR6. A música, a melodia tá igual, realmente. Eu alertei... O menino, quando veio aqui, eu alertei. Só que o menino falou, Ruivo, eu quero fazer melodia, porque é tipo uma resposta. Aí eu fui puxar o fundamento da música do Guinho com o Tiberes. Também a melodia é igual, parceiro, de outras caminhadas. E uma das caminhadas que eles imitaram, pode ser que seja inconscientemente. Não tô falando que o Guinho quis imitar, nem o Tiberes. Mas inconscientemente, porque tem um subconsciente. Nosso subconsciente grava as paradas. E eu volto naquela parada lá, que as notas se repetem. As notas se repetem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, como eu falei. Então, o Guinho lá, inconscientemente ou conscientemente, já pegou uma parte da melodia. A melodia cortada. Eu falei com os maiores compositores agora, Rodriguinho do Marapé, da Baixada, Chiquinho, CH, Negão da Pei. E outros, caneteiro, caneteiro, canetas de ouro. E eles falaram a mesma fita, essas melodias lá de trás, Ruivo. Eu falei, pode crer. Só que tem melodias que as pessoas vêm cantar aqui, a gente passa por um filtro aqui no estúdio, que eu tenho uma equipe. E às vezes, irmão, esse filtro, ele não é falho. Às vezes esse filtro deixa passar, porque a melodia é lá de trás. Porque as músicas se repetem. Já pensou, irmão? Se o dono da melodia do Lã fosse perrecar a orelha do Lã? Ô, essa melodia é minha, Lã. É, porque as melodias do MC Lã, por exemplo, vem lá de trás, amigão. Não, pra quem não conhece. No Cauã. É, do Cauã. Vou te dar um papo reto. Vamos tentar uma tonteira só. Serginho da Lacraia cantou. Bondi do Tigrão. Ô, novinha vem descendo, vem dotando. É a mesma melodia, irmão. Porque o funk permite essa parada de melodia. O funk permite. Logicamente, quando a gente fala de música, por lei, não é legal. Tem o compasso de plágio. Então, vocês, fanfarrão, funkeiro Nutella, antes de falar que a música do menino lá do PS é plágio, vai estudar a música, vai saber o fundamento, até da música que você acha que ele copiou. Porque a gente também foi puxar a música aqui do fundamento, a música também é parecida com o do da... Entendeu? Tudo tem uma ligação. Tudo tem uma ligação. Porque vocês não estão falando com o analfabeto musical. Vocês estão falando com o DJ Ruivo, irmão. O terror dos modinha. Que estuda diariamente música e funk, irmão. Tá, irmão? Não é por questão de tempo, de funk, pra vocês me respeitarem, não. Respeita pra quem tem, né? E humildade é praticada. Ela falada deixa de ser. Então, irmão. O que eu quero dizer pra você, funkeiro Nutella. Que as músicas se repetem. Havaianos, Bonde do Tigrão. Quantas músicas do funk foi repetida, pô? Amor, porque você me trata assim. Quantas melodias eu vi dessa daí? No funk. Que velho é outra melodia que os caras também imitou pra caralho. Mas tem muita produção. Eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Então, quem somos nós? Pra ficar criticando o outro que pegou? Um pedaço da... Eu achei que era letra. Letra não. Letra fica muito na cara, né, irmão? Letra, roubar letra, pegar letra, colocar... A gente, melodia se repete. As melod... Porque as notas musicais se repetem. Quem é analfabeto musical, nunca vai ter essa concepção. Que as notas se repetem. Mas como o analfabeto não sabe que é um dó, ré, me faz, sol, lá, si... Vai falar que o outro pegou a música do outro. Quando eu falei música, pegou a música do outro? Quando pega a música do outro, irmão, é quando você pega a letra e canta. Aí você pegou a música do outro. Como tem várias histórias aí, né? Dos plaquês de 100, né? Pingo do Caissara, né? Tem as notas... É, porque falam aí, eu não sei, mas falam aí que a música plaquês de 100 é do Pingo do Caissara. Enfim, irmão, eu não tô aqui pra ser advogado, polícia, entendeu? Não tô aqui pra julgar ninguém. Eu só acho que tem que ter respeito pelos funkeiros, irmão. Porra, o MC lá da Pra Grande lá, o outro lá, foi zoar lá o JS de Sorocaba, falando que o moleque é patrimônio, que o moleque roubou o que é dele. Ô, irmão, não é assim que funcionam as coisas, tá ligado, meu parceirão? A gente não tá falando de material físico. A gente tá falando de música. E música, pra formar música, tem muitas coisas envolvidas dentro da música. Você tem que estudar melodia, letra, interpretação, composição. Tem várias coisas, né? Ritmo, poesia, harmonia. Eu posso mudar a harmonia aqui diferente e a música poder ficar diferente? Não, porque a melodia da voz é a melodia da outra música. Mas a melodia da outra música também já lembra de outras. E se você ficar puxando, irmão, você vai parar lá em 1984, que começou o funk? Aí fudeu, modinha. Aí fudeu, modinha. Entendeu? É, ô Silas Menezes, a gente tem que agradecer ao Rio de Janeiro mesmo, que foi aqui que nasceu. E a minha escola musical, ô Silas Menezes, foi aí no Rio de Janeiro, tá, amigão? Tá, amigão? Eu comecei escutando Edi Edi, Cidinho, que veio aqui no estúdio. Né, irmão? Então, eu só tô aqui pra abrir a mente do Tibérez e do J.S. Acho que vocês têm que se entender, né, irmão? E é uma música lá de trás também, né, Tibérez? Você gravou quatro anos atrás e a música nem explodiu. Se a música tivesse explodido, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? Mas tudo bem, a sua obra tem que respeitar. Só que antes, se você puxar o fundamento da tua melodia também, lembra muitas coisas, irmão. Se fosse a letra, a letra, né? Aí a gente podia falar, não, é isso mesmo. Mas eu, Tibérez, eu cheguei no J.S. aí e troquei umas ideias. Falei, essa música lembra muitas músicas. Não foi só uma que eu falei pra ele, lembra várias. Não, Rúlio, eu quero essa melodia. Quando o artista vem aqui com a posição, quem sou eu pra mudar e mudar o sonho de um artista, né, irmão? Eu tenho que seguir realizar o sonho do artista, né, irmão? Eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir, eu tenho que... Ah, não, o dinheiro não, o cara tá me pagando, beleza. É meu trabalho, é meu honorário, né, que a gente fala, né? É meu honorário, tá pagando. A luz, nem comecei a produzir a música. No Melodyne eu consigo até alterar algumas coisas da melodia da voz, porque hoje a gente não conhece, tem o Melodyne, né? O Melodyne consegue, eu consigo mudar totalmente a parada. Então, rapaziada, antes de sair falando coisas do outro, eu só não gostei que o mano lá foi humilhar outro menino, falou que o menino não tem talento. Quem somos nós pra não falar que o menino não tem talento, irmão? O moleque é um sonhador, veio lá de Sorocaba, tava buscando espaço dele, irmão. Vamos respeitar, rapaziada. Aqui a gente faz um trabalho sério. E foi aletado. Eu só quis dizer aí que as notas musicais se repetem, tá? Pros analfabetos musicais e pros funkeiros Nutella. Porque a minha escola musical, nada menos, foi com Rafael Gramaster, tá? Batutinha, né? Vê esses monstros, Vitor Júnior. É só cara ruim, né? A formação musical do DJ Ruivo, né? Malboro. Então, rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês. Fala os outros, Sacomane, Henrique Bonadio, né? E se eu colocar meu currículo aqui, né, irmão? Dos caras que já trocou ideia, já vivenciou. Irmão, nós somos uma música, cara. Entendeu? E a gente sabe do que a gente tá falando. Não tá jogando conversa fora aqui, não, amigão. Eu respeito até a mulher que começou a cantar funk ontem. O problema não é o tempo de funk. O problema é saber falar com sabedoria. E ter conhecimento das coisas. Às vezes, com um ano, você vai aprender mais do que meus 25 anos de funk. Não é o tempo que faz o funkeiro. É o funkeiro que faz o tempo. Tá bom? É isso. Tá aqui, meu parceirão. E se eu ficar aqui também, ficar falando das melodias todas, manda lá o Frank brigar com o Cauã. A levada do Cauã é toda do Careca, do Duda, do Marapé. A levada do Cauã é ou não é? Por quê? Tu vai trocar ideia com o Cauã ou o Cauã? Não, eu admiro o primo, o Careca. Porra, velho. Se admirar, ele botou a personalidade dele em cima. Não é que ele imitou o Careca. Não é que ele imitou. Porque tem uma raiz. O funk vem lá de trás, gente. Entendeu? Vem lá de trás. Então, por que essa nova geração ficar se conflitando por causa de música? Faz outra, irmão. Vai lá, faz outra. Mostra lá como é que faz. Fica brigando por migalha, irmão. Lógico, é música. Tem que respeitar a sua obra. De repente, você tem um carinho pela música. Mas a gente não pode se apegar, irmão. Fica arrumando conflito e tal. Pagando. É, a melodia é minha. Tudo o quê, irmão? Se a melodia é do universo. A melodia é do universo, amigão. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Não tem como escapar, amigão. Não tem como escapar, amigão. Então, vai brigar com quem criou as notas musicais. Sabe o que é o problema de vocês? Vocês ficam gravando nesses DJ aí, ó. Que não sabem o que é nota musical. Tem um monte. Tem um monte de funkeiro aí. Tem clipe até no Conde Zila aí. Que não sabem nem o que é um do, re, mi, fa. E não tá nem pra vocês, irmão. Pega o dinheiro, já era. Eu não. Eu trabalho com a molecadinha no dia a dia. Entendeu, parceirão? Aqui nós é de verdade, parceirão. Entendeu? A gente grava os famosos e grava os sonhadores. E grava aqueles que estão conseguindo. Tem uma parte de MC novo que vem aqui no estúdio. Que já tá fazendo uma parte de show aí, irmão. Fazendo mais show que muito cara que tá com clipe no Conde Zila aí. É, amigão. Tá? Ó o mãozinho aí, ó. Quebrando as barreiras aí, ó. Sem um braço. Mãozinha, né? Cresceu aqui no estúdio, irmão. Ele pode falar aí, ó. Entendeu? Aqui a gente dá atenção pros caras todos. Não é só os funkeiros famosos, não, irmão. Entendeu? Vocês estão achando aí que vai pagar cursinho ali. Vai entrar ali, vai pagar, vai já ficar famoso. Não é assim que funciona, não, parceirão. Entendeu? Tem que respeitar o próximo, irmão. Independente de qualquer fita. Antes do funk, antes da música, tem a nossa pessoa. Né, irmão? Tem a nossa pessoa, nossa integridade. Não sai falando bosta aí. Eu vi uma parte de Zé Ruela aí. Que fica abraçando o rolo aí, ó. Abraçando a ideia dos outros aí. Falando que o moleque tá plagiando, que é plágio. Vai estudar a música primeiro, porra. Pra saber o que é plágio. Entendeu? Então, puxa a música que ele puxou, já que ele... Se não for lá de trás. É que o moleque foi lá, se complicou um pouco nas palavras. Ligou pro MC, falou umas coisas. O moleque, no nervoso. No nervoso, a gente fala uma parte de groséia mesmo, irmão. Eu não tô nervoso. Eu tô falando aqui na consciência. Que as notas se repete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E tenta mudar. Tenta mostrar pra mim que não é aqui. As notas não se repetem. Se você mostrar pra mim que as notas musicais são mais de sete e não se repetem. Aí, parceirão. Vou bater palma pra tu e eu fecho meu estúdio e não produzo mais. Tá bom? Tá bom? É assim que funciona. Tá bom? Se você procurar pra mim que as notas musicais não se repetem. E que depois do si tem outra nota que não seja dó. É óbvio, cara. É óbvio. Entendeu? Quando você vai registrar uma música na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Aqui a gente registra a música. A gente tem que registrar a melodia e a letra. Só a melodia não adianta. Porque melodia, tudo bem. O cara registra a melodia pra outro. Vai lá. Os caras usam sample. Quantas músicas lá? Aquela música do Sampa Crio. Tá. Tararará. Tarararará. Bom navegar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Já botaram o Tim Maia. Será que os caras arrumaram guerra com o Tim Maia lá? O Tim Maia arrumou guerra. Ai, vocês pegaram o preço da minha música. Irmão. Você tá entendendo? Existe o sample. E lógico que existe a métrica do plágio. Até tantos compassos ali não é plágio. Né? Que não é o caso do menino. A melodia realmente lembra do outro menino. Não tô falando que não. Lembra muito até. Só que do menino também lembrou outras. Você tá entendendo, irmão? Lembrou outras. Mas então, tipo assim, irmão. Se for puxar no fundamento, amigão. É muita treta. É muita treta. Tá entendendo? Será que vale a pena brigar? Toda essa confusão. Por causa que o menino sonhador veio gravar o som. Né? E a pessoa, se o Frank fosse brigar com o Kawan, que... Vou te dar um papo reto. E... Choveu. Cabelo encolheu. Não cantava assim o Frank? Alô, Frank, meu parceiro. Mas o Frank também já imitou de outra essa levada. Tá entendendo? Quantas melodias, parceiro. Por isso que é bom escutar outros ritmos. Pra misturar. A ideia é misturar. Nada se cria. Tudo se copia e se transforma. Essa transformação é você ouvir várias melodias na hora de criar. A gente ajuda. O MC que vem gravar aqui... Malandro. Minha mente é a milhão, parceiro. Fora os parceiros que estão do meu lado aqui, que também é a milhão. Vai pra balifunk, outros já estão lá de trás. A gente tem uma equipe. A gente trabalha aqui a milhão. Então a gente cria as paradas, entendeu? E às vezes o MC não tem essa intenção de copiar. Às vezes ele faz no subconsciente a melodia. Entendeu? Diferente do MC que pegou a música do outro MC lá. Né? Qual que é o nome dele? Agora que eu vou aproveitar... Ali foi roubo. Mas ali não quer que foi roubo, tá ligado? Não sei se foi a palavra roubo. Mas o MC que me ligou falou que o menino roubou. Ele veio aqui gravar... Uma música do Neymar na Copa do Mundo. Qual que é o nome dele, ô Patrick? Johans. Alô, Johans. Você roubou a música do menino lá. Né? Ligou o irmão. Ligou todo mundo aqui pra trocar a idade comigo. E aí, esse Johans gravou a música do outro menino, que eu esqueci o nome. Só que ele chegou batendo... Tem até entrevista. Puxa a entrevista aí que vocês vão ver. Meio que cantava com o menino. Teve um rolo. Imagina, eu tô na rua. Os caras trocam até música, pra tu ter ideia. Acho que um emprestou a música pro outro. Aí ele foi lá e gravou. Só que quando ele veio gravar aqui, a gente fez um ao vivo. Ou gravamos uma entrevista. Esse Johans falou que a música era dele. E ali ele se comprometeu. Não nem agradeceu o outro menino. Acho que o menino ficou com raiva disso. E ele pegou a música do menino mesmo. Aí foi letra, melodia. Ali foi outra fita. Entendeu, irmão? Aí é roubo. Porque aí pegou a música. Se realmente ele pegou a letra, já é roubo. Entendeu? Letra e melodia. Aí forma a música. Só melodia, irmão. Aí você tem que entrar em vários parâmetros, velho. Você tem que entrar em vários parâmetros, irmão. É muitos parâmetros, entendeu? Então, funkeiro Nutella. Para de ficar comentando aí no vídeo do JS. Que o moleque copiou. Que vocês não sabem de porra nenhuma, rapaz. Vocês só ficam... Respeita a nossa bandeira, irmão. Tá bagunçado o funk também. Colocar um Bolsonaro no funk também. Tá na hora de colocar um Bolsonaro no funk. Vocês estão bagunçando o funk, irmão. Fazendo que as pessoas, a alta sociedade, olhem pro funk de uma maneira ruim. Entendeu? Tá na hora da GR6, as produtoras se unir. E começar a fazer congresso. Quem fazia isso daí era o Galáctico, né? Alô, Galáctico, meu amigo. Tinha lá a Liga do Funk, que era do caralho. Não sei nem se tá continuando a Liga do Funk. Tá na hora de organizar os cabeças do funk, irmão. E fazer... Mostrar pro povo que o funk é cultura. Seu filho pequeno pode escutar um funk. Sua filha pequena pode escutar um funk. Porque você vai trocar ideia com uma pessoa que não é do funk. Ai, você é produtor de funk. Às vezes eu vou buscar meu filhinho no colégio lá. Ah, o pai do Júnior é produtor de funk. Já tem aquele preconceito. Por quê? Esses funkeiros Nutella tá fudendo tudo, irmão. Entendeu? Esse funkeiro Nutella aí, ó. Entendeu, meu parceirão? Esses funkeiros Nutella aí, ó. Entendeu? Que tá fudendo com o funk. Acha que o funk é paçoca. Funk não é paçoca, não. Funk não é droga, não, parceirão. Que você fuma, fica doidão e acha que aquele a brisa já era. E depois vamos pra outra. Funk é cultura, irmão. Respeita o funk, truta. Vem esses funkeiros Nutella aí falando uma paz de groselha aí, irmão. Tá entendendo? O funk tem uma logística. Tem uma história. Entendeu? Pergunta aí com a nossa caminhada. Puxa o fundamento aí. Eu te mostro o meu CD. Eu tenho um CD gravado na Baixada Santista. Que vendia aí. Não tinha pirataria na época, não, mano. Não tinha internet, não. Certo? Os baile funk aí, ó. Escapou até da morte, parceiro. Ela atira pro baixo da porta. Vai lá cantar no Beira. Duvido que os MC de hoje cantavam lá no Beira lá. Que nem eu cantei lá na época do Barriga, todo mundo lá. Outro dia eu vi o Cauã com o CD do Danilo e Fabinho, ao vivo. Todo feliz. Esse aqui eu tenho. Na época que ele curtia, né? Se você abrir esse CD aí do Danilo e Fabinho ao vivo, tem um lambi-lambi. No CD, tá lá Fabinho e Andrezinho. O Fabinho era eu. Naquela época lá era tiro pra baixo da porta do Beira. Pá, pá, pá. Minha mãe ficava suando. A mãe do Andrezinho suando com o terço na mão. Esperando a gente voltar. Ver se a gente ia voltar pra casa, parceiro. O bagulho era louco, irmão. Vai tomar no cu. Aí chega esses lutelas aí achando que sabem de alguma coisa aí, irmão. Entendeu? Nós suou a camisa no bagulho, tá ligado, truta? Não é isso. Eu não quero dizer também que eu sou o melhor. Não quero dizer que eu sou o melhor. Que eu sou o melhor por causa disso, entendeu? Não tô querendo dizer que eu sou o melhor por causa disso. Eu tô querendo dizer que o funk tá bagunçado. O funk chegou num estádio legal. Top. Troquei uma ideia com o G15, irmão. No aniversário do Rodrigo. Teve aqueles entendimentos lá que eu falei. Eu só fiquei chateado com o que ele falou da Dani Russo. Lá também eu quero saber de Dani Russo. Nem conheço Dani Russo. Pra mim é mais uma gostosinha aí. Que quer aparecer. Mas tem que respeitar a mina. Entendeu? A mina tá no funk. Vamos lá. Vamos fazer ela. Tem um público dela a respeito. Entendeu? O G15 apertou a minha mão. Tá ligado, Ruivo. O funk é um só. Tem uma música pra nós produzir. Apertei a mão do G15. Trocamos uma ideia, irmão. Independente. Por quê? Porque os caras estão na nova geração. A gente tem que respeitar a nova geração do funk. Entendeu? Eu só não admito é os Nutella. Desmerecer. Respeitando os caras da nova. Desmerecer a história toda. Entendeu? Queimando o funk. O funk tá meio bagunçado já, irmão. Entendeu? Vocês tem que se unir. Aí, JS. Não ir com o cara. Faz outra música com o cara. E, de repente, essa confusão toda foi pra unir vocês. Tá ligado? Pra vocês trocaram uma ideia. Fazer uma música. Gravar música junto. Não o TBR lá chegar. A escola achar o moleque. Falar com o moleque que não tem talento. Que não tem caráter. Aí já vai pro pessoal. Tá ligado? E você, irmão? Tem o teu talento? Como tu tem um monte de funkeiro talentoso, irmão. Foda é oportunidade, né? E aqui a gente dá oportunidade pros MC. A gente cobra nosso trabalho e tal. Mas a gente dá oportunidade pros MC. Aí você vem aqui. Tá ligado? Vai querer desmerecer o moleque que tá no sonho. Não pode, irmão. Moleque é sonhador. Quem somos nós pra desmerecer o sonho de alguém, irmão? Todo mundo tem um sonho. A periferia aí tá mó difícil, irmão. Hoje aí com essa guerra política no Brasil. Né? De um cara ter uma oportunidade. Né? De mudança. De querer dar uma vida melhor pra mãe, pro pai. Viu? Funk. Pelo menos o cara quer cantar um funk. Aí você vai lá. Joga areia no cara que tá começando. Se fosse o famoso, tu ia lá o quê? Pedir pra gravar com ele uma música. Que também não ia dar em nada. Porque não adianta nada gravar com o famoso se não tiver. Né? O investimento não tiver. Não adianta. Só gravar com o famoso. Eu conheço o famoso, irmão. Que gastou rio de dinheiro com o Kondzilla. Tem clipe no Kondzilla. E não tem mais show que um MC que tá começando que veio aqui gravar comigo. Eu vou falar sobre isso aí depois. Deixa pros próximos episódios do DJ Ruivo. Que não quer dizer nada gravar com o Kondzilla. Ter milhões de views. Não quer dizer nada, irmão. Tem MC que veio gravar uma música aqui e bateu. Tá fazendo show. E tá ganhando seu dinheiro. Já até recuperou o dinheiro que investiu aqui. Então, quer dizer... Isso é uma ilusão, irmão. A molecadinha precisa acordar pro bagulho. Tá ligado, irmão? Tem muitas coisas aí que nos foram ditas. Então, eu tô aqui só pra desabafar. Que as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, la, si se repetem. Tá bom? Se você tiver... E tiver mostrar pra mim que as notas não se repetem. A melodia não se repete. Aí eu vou mudar de profissão. Tá bom? Ele imitou realmente. Lembra a melodia da sua música. Só que a sua música também lembra de outras. Tá bom? Isso aí eu chamei o Chiquinho, o CH, a Rodriguinha do Marapé. É só compositor monstro, caneteiro. Que fez música pro primo, fez música pro barriga. Entendeu? Tem o meu parceiro lá que faz música pro Ninguém do Cacheta lá. Então, eu tenho vários amigos aqui, ó. Mandei. Fui pesquisar. Porque eu não lembrava das músicas. Eu falei, peraí, irmão. Deixa eu estudar. Eu gosto de estudar. Não gosto de sair falando coisas que eu não sei. E tudo que eu falo, eu tenho consciência. Então, entendeu? É isso, rapaziada. Quero mandar um forte abraço pra todo mundo, pro Carlos Eduardo. Alô, Alexandre Almeida. Saudade de vocês aí, dona Nalva. Todo mundo. Alô, dona Nalva. Gosto muito da senhora. Tenho o maior respeito pela mãe do Cauã. Pelo Alexandre. Por toda a equipe da Original Produções. Entendeu? O Cauã é um viado. Sempre tô acompanhando o Cauã aí. O Cauã é um resistente do funk, né, irmão? Queiram ou não. Sem produtora, tô fazendo show aí. Ele é aquele independente mesmo. Artista independente. Tá aí o Cauã, Taty Isaac. Tem vários artistas independentes. Mas tem nego que acha que tem que entrar na produtora pra ficar famoso. É. É, rapaziada. O bagulho é louco. Mas deixa pros próximos episódios. Rapaziada, Deus abençoe. Eu sou amigo de todo mundo. E confira lá. Novo clipe do DJ Ruivo lá, ó. MC Mãozinha Neguinho da Comporta. No canal do Kondzilla. Tá bom? Beijão no coração. Um salve pra... Ponta a ponta. Nordeste. Hello, meu povo nordestino. Satisfação total. Aqui, ó. Bandeira de Pernambuco aqui, ó. Até confundi o braço. Aqui é o palhaço. Aqui é a bandeira de Nordeste. Aqui, ó. Pernambuco. Sou santista. Nasci em Santos. Tenho família nordestina. Vim de Berço, né? Tenho... Conheço toda a história nordestina. E é isso mesmo. Um salve pra Bauru, pro interior. Alô, Sorocaba. Deus abençoe MC J.S. Deus abençoe o Tiberes aí, né? Tiberes. Tiberes. Qual que é o nome do brother? Qual que é o nome do brother, eh? Tiberes? Acho que é Tiberes. Ao vivo mesmo. Vou gravar mais um vídeo. Os caras falam... Ah, o Ruivo tava fazendo vídeo pra aparecer. Então, faz ao vivo aí. E é desse jeito. Tá bom, rapaziada? Vamos que vamos. O bagulho é louco. Aqui, ó. Aqui é o estúdio. DJ Ruivo. E vamos que vamos. Quero deixar um abraço pra todo mundo aí. Deixa um salve aí pra geral aí. Tá? Muita gente comentando aí, ó. Compartilha esse vídeo aí, tá bom, rapaziada? Que dentro desse vídeo tem um... Tem um porquê. Logo mais eu vou... Vou postar aí no YouTube esse vídeo aí também, tá bom? Deus abençoe aí a todos. Forte abraço. DJ Ruivo, o terror dos modinha. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Lisboa, Portugal, o mundo inteiro. Um abraço pra todos os amigos aí do sul do país. Do norte, do oeste. Porra toda aí. Norte, sul, leste, oeste. Porra toda. Aqui, irmão. Nós estamos aqui numa correria, rapaz. Esse bagulho é louco. Vamos que vamos. Deus abençoe, rapaziada.